Tadalafila vicia? Não. Tadalafila não exerce qualquer efeito de fazer com que você fique dependente desse medicamento. Ela não tem nenhum efeito a nível de sistema nervoso central. Uma preocupação é que se você utilizá-la por muito tempo, ela não vai funcionar mais, você tipo que fica acostumado com ela. Não é o que acontece, pessoal. Tem muitas publicações que dizem que ela funciona por longos períodos de tempo, mantendo o seu resultado, mantendo o seu funcionamento de melhorar a ereção. Quando você não responde mais a Tadalafila, muito provavelmente são condições de saúde do seu corpo que se agravaram, tipo diabetes, colesterol, aumento de peso, sedentarismo. Então, a Tadalafila não vicia e você não perde o efeito ao utilizá-la por muito tempo. Me segue, comenta, compartilha. A gente se encontra no próximo vídeo.